Você vai conhecer agora um projeto que desenvolve atividades culturais em escolas de todo o país. E sabe o que é mais interessante? Todos os integrantes são voluntários. Tem até gente de outros lugares do mundo. O projeto, que é original da Inglaterra, chegou no Brasil há cinco anos. Além das apresentações de teatro em épocas comemorativas, os integrantes do Pace Movement realizam outras ações nas escolas com crianças e adolescentes. Procuramos qual é a necessidade dessa escola, quais são as demandas que eles têm. Então nós trazemos temas semanalmente, como bullying, autoestima, perseverança, evasão escolar. Nós trabalhamos tudo isso, liderança, e trabalhamos semanalmente nessas escolas com esses temas e periodicamente com ações sociais, com teatro, com música, com dança. Então depende muito da demanda e da necessidade da escola. O grupo busca estimular a atividade voluntária e conta, inclusive, com participantes de outros países, como a Andrea, que veio dos Estados Unidos para participar. Tem sido a melhor experiência da minha vida. Eu trabalho com alunos, adolescentes, e eu consigo investir na vida deles, para eles poderem tomar decisões melhores no futuro. O Pace Movement desenvolve atividades na Escola Municipal Maria Francinete, em Parnamirim, desde 2014. A direção da escola já percebeu uma mudança positiva no comportamento dos estudantes. O rendimento tem melhorado bastante, especialmente na disciplina. É um trabalho muito bonito, né? Assim, mesmo que as pessoas que a gente não conhece, mas que eles chegaram aqui como se fossem os anjos. Acho bem legal, porque ensina várias coisas, coisas bíblicas, mas é muito interessante. Eu acho bem bacana, porque é um aprendizado de Deus, trazendo para cada pessoa.